Olá, meninas! Olá, meninos! Vamos fazer mais uma aula com a Fabi. Vamos lá! Meninas, aqui na aula, hoje a gente está dando aula, aqui está minha aluna Dani. Eu vou mostrar, de ombro a ombro, ela vai pôr essa salsinha, mas ela já fez alguns desse modelo. Só que aí, quando ela vai fazer, tem uma dificuldade e a gente vai encontrar um jeito mais fácil de explicar. Eu acho que eu vou conseguir resolver para ela e resolver para você. Vocês já sabem, fazer a base, ela desenhou a frente, daqui, aqui, ela colocou a altura que ela quer pelado. Ela achou a metade, colocou a pence, aqui é a bolinha do seio. Então, quando ela desenhou isso aqui, aqui ela abaixou quatro dedos, aqui é a altura que você vai fazer. Não vou entrar nesse detalhe. Do lado de cá, depois que ela desenhou essa linha principal, que é a pence, para cá ela jogou meio, para cá ela jogou dois. Aí, ela fez esse processo. Tudo isso, eu tenho vídeos explicando. Deixa eu pegar minha régua pequenininha. Ela jogou, daqui da linha principal, aqui ela jogou meio, daqui ela jogou um e meio e morreu aqui. Aqui, ela traçou até o quadril. Aí, ela cortou da cintura para baixo, ela ficou com três centímetros só, que ela quis. Mas, nunca pode fazer sem cortar onde quer, tem que traçar inteiro. Porque, se você resolver abaixar, fica faltando isso. Tudo isso, vocês já têm vídeos explicando. Então, uma vez que ela fez isso, ela fez a costa também. E decidiu que isso aqui é pelado. E aqui é a linha da cintura. A linha das costas, onde vai ser o corte, linha da cintura, pence, tudo bonitinho. Fiz isso. E eu tenho uma manga, também desenhada pequena. Ela já criou a manga também. A imagem está lenta. Eu peguei um papel e fiz assim, ó. Dobrei eu. Porque eu vou ter que fazer assim. Eu vou ter uma linha aqui, mas na diagonal, mas eu fiz isso aqui. Então, eu vou vir aqui nessa linha. Eu vou vir aqui e vou tentar fazer uma caneta vermelha para parecer bem. Só para ter uma base para eu explicar. Eu vou vir aqui e vou pôr a minha manga. É trabalhoso, só esse processo. Depois vai entender. E vou fazer assim. A manga é o mesmo tamanho do manequim que está usando. Pronto, estou com uma manga desenhada. Aqui dentro, eu já vou jogar um centímetro. Pronto, eu sei que eu vou costurar. Esqueço minha manga agora, para poder entender. Vou abrir meu molde. Uma vez que eu abrir meu molde, eu vou ter o desenho pronto. Eu vou vir aqui. Eu tenho um centímetro. Aqui é o meio da minha manga. Aqui é o meu ombro. Aqui é o meu ombro das costas. Imagina costurado. Só que eu não consigo criar uma manga com ele tudo aberto. Então, eu vou fazer esse processo. Vou encostar aqui. Esquece, isso aberto. E vou pôr aqui. E vou trabalhar aqui. Só que eu vou tentar acertar. Aqui está aquele um centímetro. Eu tentei trabalhar aqui dentro. Parei com ele aqui. E vou fazer o mesmo processo com esse aqui. Não fica exatamente. Mas isso eu tenho certeza que você não vai ter mais problema para desenhar. Aqui, onde está. Estou vendo aqui. E lembrando que ele vai estar aqui dentro costurado. Então, eu consegui uma cabeça. A curva da minha manga. Isso aqui é da Dani. Ela que está fazendo. É como ela é chique. Então, vamos fazer. Não tem isso, não. Então, vamos pôr aqui. Pronto. Ó. Não é meu, viu? É da Dani. Eu acho que eu não consigo trabalhar com esse desenho, não. Mas, vamos lá. Pronto. Está aqui. Agora, eu vou criar aquele desenho. Nós já desenhamos. Mas, você imagina sozinha. Que você não sabe. Aqui, é o seu decote. E aquele negócio, aquela tira, aquele detalhe, vai cair aqui na pence. Então, eu já vou jogar ele na pence. Aqui, próximo da pontinha do seio. Então, eu só liguei até aqui. Pronto. Ele vai terminar aqui dentro. A largura que ela quer aqui da manga, eu vou imaginar aqui agora. Eu sei que vai começar aqui no pelado. Ela quer aqui. E aqui, aonde vai. Então, as minhas mangas vão fazer isso aqui. Eu preciso criar esse desenho. Então, o quanto que ela quer de pelado? Então, você vai medir o ombro dela aqui, ó. Você mede. Daqui aonde vai começar a manga. Então, ela desceu. Ela mediu o que ela quer nessa altura. Então, você entendeu. Olha como que agora vai conseguir. Aqui é o pelado. Então, eu já descobri caindo aqui na pence. Aqui é onde vai começar nas costas, que é reto. E daqui a aqui é o vazado ou pelado. Vamos fazer assim que todo mundo vai entender. Então, tem que passar aqui. E ela calculou. Eu estou procurando a fita no meu pescoço. 6 centímetros. E aqui tem 7 centímetros. Então, considerando, tem 7,5. Então, aqui na cava vai cair nessa altura. E aqui é o pelado. Então, agora você vai desenhar. Você não vai fazer ele retão. Você procura uma curvinha. Eu precisava ter pegado um lápis. Deixa eu pegar. Aqui está mostrando o desenho. Ela está na comprometida de bola. Eu não sei que o lápis preto. Ela está aqui e a dor racha. E aí eu apago. Então, porque se eu quiser apagar, está aqui. Então, vamos imaginar. Então, eu vou ligar esse ponto aqui. E aí a Fabi, de novo, vai sair. Vai pegar a régua da saia capa. Aí eu vou fazer essa curvinha. Daqui. Aqui. E daqui. Aqui. Pronto. Então, isso aqui é o ombro dela. Gente, eu estou seguindo a manga. Está vendo? Foi a manga que me deu. Eu não estou invertendo o molde. Daqui. Aqui é o comprimento desejado. Então, vamos dizer que ela quer. Vou pôr aqui dez. Mas eu já tenho pronto ali. Então, eu vou seguir o desenho. Está dando para entender bem agora, Dani? Está. Assim. E vou fazer o mesmo processo. Ele vai passar aqui. Ele vai cair morrendo aqui. Aí é gosto. Você escolhe aquela que é que termina com quatro. Aí você vai criar. Você vai desenhar. Mas o que está pegando é aqui. Aí você vem. Isso aqui é a pala das costas. Aqui nas costas é o mesmo valor. Ó. Aqui a gente colocou com ele sem o traspasso do... E terminando já menor, né, Dani? É. Tá. Então, está aqui. Ó. Aqui ela fez ele menor. Só que ele vai ter que chegar um pouquinho a mais aqui. A gente já fez um outro molde também. Então, olha aqui o desenho dele. Ele passou aqui. E aqui a frente. Olha o molde. Então, é isso aqui. Do outro lado vai vir outro. Deu para entender? E ó. Aqui tem um detalhe. A gente está encostando ele lá no corpo. Geralmente, é bom fechar. Mas se você, a pessoa, tem um ombro largo, um bíceps, é isso que eu falo? Largo. É o contorno do braço larguinho. Você vem aqui e segura aqui e entra, ó. E fecha. Aí não precisa de dar pence. Mas geralmente eu ponho costura aqui. Aí você tem controle. Então, você vai conseguir o que você quer. Uma vez que desenhou desse lado, eu vou repetir o mesmo processo com o outro lado. Só que aí, o outro lado, ela vem terminando por cima. Uma entra aqui dentro e a outra morre que vai fazer tipo isso. Olha. Aí a pessoa vai escolher como vai trabalhar. Um desse, dá os dois lados. Só que uma vai morrer debaixo dessa, que eu acho que é assim, e a outra vai terminar aqui dentro. Só que eu não vou mexer. É isso, não é, Dani? É. A outra ponta que fica embaixo vai ficar escondida. Vai ficar escondida pequenininha. Tá vendo? Eu ensino a Dani e pergunto. É isso? É. Ela que me ensina. Que ela costura mais do que eu. Ela vai vestir de noiva. Ó. Então, é isso, meninas. É um jeito mais fácil, eu acho, de ajudar. Então, como ela vem na aula hoje de manhã, uma vez que fez isso, faça a carretilha e o desenho tá no branco. E aí, você corta. Eu não vou cortar porque eu acho que deu pra entender. Vem cá, Luzinha. Parece comigo. É. A Luzinha tá fazendo... Deixa eu mostrar o que tá fazendo a Luzinha. A Luzinha tá fazendo uma regata. E controlou. A hora que ela foi cortar, a Dani tava mandando. Como tem desenhos pra lá e pra cá, ela... Desse ficou... É. Ficou os desenhos mais próximos, né? Aí ficou bonito. Ó. Os azul, o mar, vamos dizer se foi isso. Tá aqui pertinho. Tirou. Essa é minha aluna Luzia. Dona Luzia. Mas é só a Luzia. Ou já ganhou um abraço apertado dela. Ela é da Erosa. Daqui um pouquinho, depois vai voltar pra mim. E essa aqui é a minha Dani. Em cima da mesa. Sentada em cima da mesa, gravando pra vocês. Toma, Dani. Vem pra mim agora. Meninas, aproveitei a aula delas pra ajudar vocês. Eu espero que venha resolver a situação. Tá bom? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.